Pessoal, eu vou deixar um macete aqui. Os motorizar, geralmente, quando a gente vai abrir eles, esses parafusos, eles não abrem, a gente não consegue desparafusar. Esse aqui eu consegui, mas é comum nos motorizar, eles colarem a ponta do parafuso. Então, você vai fazer todo o esforço e vai acontecer o que? Vai quebrar a cabeça do parafuso. A cabeça do parafuso vai quebrar. Não se desespere quando isso acontecer, porque tem jeito. Você pode ver aqui, vou aproximar aqui, está vendo aqui? Isso aqui é cola que eles colocam na ponta do parafuso. Então, quando a gente faz isso aqui, com toda a precisão, com toda a força, essa cabeça quebra. Então, o parafuso fica aqui dentro. O que a gente faz? Pode quebrar todos eles, pode quebrar todos eles, se você tiver outros aí para substituir depois, é claro. Esse aqui saiu, mas caso quebre, quando você, se não quebrar depois, os outros, você vai serrar a cabeça deles. Você vai serrar, porque essa parte de trás vai sair. Essa daqui, a que fica aqui colada, na frente, ela não sai de jeito nenhum. Mesmo que você coloque aí no alicate, no tempo de tirar, você tem que fazer o que? Você tem que pegar a serrinha. Você pega a serrinha. É, aqui não é a serrinha, é um estilete, mas eu vou só dizer como. Você vai serrar essas, essas partes, essa cabecinha aqui, ó, assim, ó. Você vai serrar essa partezinha. Aí, quando você serrar, ela vai dar uma aberturazinha da serra. E não vai afetar em nada quando você meter o outro parafuso. Então, daí você consegue soltar o parafuso que quebrou dentro. É só um macete, para você não perder o mancal, né? É bem difícil, para quem não sabe, esse macete. Porque, geralmente, os motorizados, eles vêm colado o parafuso. Quando você vai tirar, ele quebra. Então, a ponta que fica dentro, ela está colada. É perigoso ser. Você força, ela quebra bem aqui no cantinho, bem embaixo, e fica dentro. Aí, você não consegue mais meter outro parafuso. E, para tirar, você tem que fazer isso que eu falei. Serrar aqui a pontinha do... Aqui, o mancal, né? Para que ela tenha uma aberturazinha, você consiga tirar. E aí, você consegue fazer, normalmente, esse trabalho com o motorar. A arma, eles já estão até evitando, né? Deixando de vender peças originais, por exemplo, da arma. A gente tem dificuldade em encontrar. Porque, na verdade, eles querem vender o motor completo. Eles querem trabalhar só com a garantia lá da loja deles. Então, fica muito difícil para a gente que trabalha consertando motores. Trabalha consertando ventiladores. Porque a arma está tentando dificultar aí um pouco a vida da gente. Porém, tem os macetes, né? Que a gente vai pegando. Quem trabalha com isso tem que desenrolar mesmo. Fazer o negócio funcionar, ok? Que a gente vai pegando.